Agora você, me vi telefonando, me convidando pra sair, tarde demais, já cansei de ouro, seu barulho pequeno, só vai embora rapaz. Agora você, me vi telefonando, me convidando pra sair, tarde demais, já cansei de ouro, seu barulho pequeno, só vai embora rapaz. Agora você, me vi telefonando, me convidando pra sair, tarde demais, já cansei de ouro, seu barulho pequeno, só vai embora rapaz. Agora você, me vi telefonando, me convidando pra sair, tarde demais, já cansei de ouro, seu barulho pequeno, só vai embora rapaz. Agora você, me vi telefonando, me convidando pra sair, tarde demais, já cansei de ouro, seu barulho pequeno, só vai embora rapaz. Agora você, me vi telefonando, me convidando pra sair, tarde demais, já cansei de ouro, seu barulho pequeno, só vai embora rapaz. Agora você, me vi telefonando, me convidando pra sair, tarde demais, já cansei de ouro, seu barulho pequeno, só vai embora rapaz. Agora você, me vi telefonando, me convidando pra sair, tarde demais, já cansei de ouro, seu barulho pequeno, só vai embora rapaz. Agora você, me vi telefonando, me convidando pra sair, tarde demais, já cansei de ouro, seu barulho pequeno, só vai embora rapaz. Agora você, me vi telefonando, me convidando pra sair, tarde demais, já cansei de ouro, seu barulho pequeno, só vai embora rapaz. Agora você, me vi telefonando, me convidando pra sair, tarde demais, já cansei de ouro, seu barulho pequeno, só vai embora rapaz. Agora você, me vi telefonando, me convidando pra sair, tarde demais, já cansei de ouro, seu barulho pequeno, só vai embora rapaz. E aí E aí E aí Obrigado.